Olá, meu nome é Bruno Brisda. E meu nome é Eduardo Brisda. E está no ar mais um episódio do BotCast. Exatamente. E hoje, qual será o tema desse BotCast, Eduardo? O tema será a jornada do programador. Eu vou contar um pouco da minha trajetória, da minha jornada de programação e falar algumas coisas que eu aprendi durante essa minha trajetória. E alguns aspectos que eu aprendi e alguns aspectos que eu errei. E o que eu posso te ensinar relacionado à programação. Exatamente. E qual é a importância, até começando já essa live, né? Esse BotCast. Qual é a importância da programação dentro da robótica? A programação é muito importante na robótica porque, basicamente, você não tem que fazer robótica sem programação. Porque você precisa que o seu sistema, o seu robô, ande. E ele só vai andar se você souber programar. Seja se você sabe programar um pouco, como, por exemplo, utilizar blocos verdes, ou até blocos avançados, como, por exemplo, variáveis. E a programação realmente é uma área muito interessante e que agrega muito na robótica. É até uma das coisas que fazem a robótica se tornar tão importante. Que é... Ela anuta a criatividade. Você consegue realmente aprimorar a sua criatividade, utilizar a sua criatividade e... Pra fazer coisas incríveis. Seja montagens, dinâmicas com as programações. Seja programações muito, muito interessantes. Por exemplo, nessa última semana eu fiz um Snake Game, o jogo da cobrinha. Eu tentei recriar aquele jogo que tem, por exemplo, no Nokia, pra o Spike Prime. Então, eu utilizei minha criatividade de programação. Além disso, ela desmistifica um pouco a tecnologia. Porque, ultimamente, sempre... Sempre algumas pessoas leigas que não entendem muito de tecnologia ficam na dúvida. Será que a tecnologia, será que a automação vai substituir o trabalho humano? Será que tudo vai ficar automatizado? E as coisas vão ficar automatizadas, mas a tecnologia também vai dar portas pra novos empregos, novos cargos surgirem. Então, eu não acredito que a tecnologia vai... A tecnologia, a programação, a automação vão substituir. Mas sim vão agregar. E essa é a ideia que a programação tem. Ela ajuda a desmistificar a tecnologia. Outro aspecto é que a programação, ela te ajuda a ter uma... Você ser um problem solver. Você solucionar problemas. E, além disso, te ensinar a ser persistente. Porque, dificilmente, quase nunca, na verdade, você acerta a sua programação de primeira. Então, você tem que ficar sempre tentando. Tentando várias vezes pra, cada vez mais, você conseguir melhorar o seu código. Melhorar a sua habilidade de programação. Então, ela te ensina a ser persistente. Além disso, ela faz com que você aprenda fazendo. Então, você aprende lógica de programação. Você aprende matemática. Aprende qualquer coisa fazendo. Então, essas são algumas coisas que a programação pode te ajudar e te ensina. Começou bem a resposta. Começou bem esse podcast. Exatamente. Sem programação no ar robótica. Sem programação no ar robótica. Exatamente. E, falando um pouco mais sobre isso, Há quanto tempo que você programa? Eu programo, basicamente, o mesmo tempo que eu tenho de robótica. Afinal, robótica não se faz sem programação. Então, eu tô há nove anos nessa jornada de programação. O que você já programou nessa jornada aí de nove anos? Durante esses nove anos, eu programei várias coisas. Quando eu comecei a programação, Quando eu comecei robótica, na verdade, Eu programava em NXT, Que é a versão anterior ao EV3. Acho que nem todo mundo conhece, Tá familiarizado com o NXT. Mas a plataforma da Lego, Ela teve uma certa evolução. Que começou com o RCX, Um bloco meio amarelo. Depois veio o NXT. E, em seguida, veio o EV3. E agora tá surgindo o Spike Prime, O WeDo e outras plataformas. E eu comecei com o NXT, Mais ou menos um ano depois, Seis meses, por volta disso, Eu passei para o EV3. Tinha acabado de lançar o EV3, Não tinha, acho que nem um ano e meio De existência do EV3. Então, eu programei o NXT e o EV3 por muito tempo. Depois comecei a programar Arduino. Já, acho que no segundo ano, Do ensino médio, terceiro. E, quando eu entrei para a faculdade, Eu comecei a ver outras plataformas, Como o PIC. Aí teve vários, diversos tipos de PIC, Mas, basicamente, é uma outra plataforma de robótica. Arduino, PIC, Raspberry, ESP. E eu acredito que foram essas plataformas que eu utilizei. Com pouca idade, já tem uma grande experiência aí, Em programação. E, por que você começou a programar? O que te fez começar em programação? O que me fez começar em programação Foi, exatamente, robótica. Porque, realmente, não tinha como fazer a robótica Se eu não soubesse programar. Eu não conseguia fazer os meus robôs andarem, Eu não conseguia fazer as minhas lógicas, Eu não conseguia, literalmente, fazer nada Sem programação. Então, eu acabei sempre gostando de programação Por algum motivo. Talvez porque, na época, Eu não tinha tanta habilidade em mecânica. E, eu sempre fui uma opção um pouco reservada. E, às vezes, o programador tem esse lado meio reservado. Então, eu sempre gostei muito desse lado de programação. De você pensar e ficar pensando em uma solução o tempo todo. Eu sempre gostei disso. Eu acho que a programação tem muito a ver com isso também. Qual a ordem de linguagem de programação que você aprendeu? Primeiro, eu aprendi o NST. Depois, eu aprendi o EV3. Em seguida, eu aprendi C++, por conta do Arduino. Depois, eu aprendi um pouco de Python. Até por conta do EV3 também, que eu cheguei a programar o EV3 em Python. Mas, também tem a ver com o Raspberry, que eu aprendi um pouco. E, por último, C. Por ser um pouco diferente do C++, por conta do PIC. Então, eu sempre aprendi muito C++, C e Python. E, para quem está começando agora em programação, ou está buscando aprender mais, existe alguma ordem específica de qual linguagem essa pessoa deve começar ou não? Eu acredito que não tem uma linguagem específica. Tem linguagens que eu, pessoalmente, considero um pouco mais fáceis. Para quem nunca viu nada de programação, eu acho que o C++ e o Python são linguagens um pouco mais amigáveis. Tem outras linguagens também sendo super interessantes, mas tem a ver mais com a sua abordagem. O que você realmente quer aprender e fazer com programação? Você quer fazer jogos? Então, talvez Java seja uma linguagem interessante. Você quer fazer robôs? Montar robôs? Então, C++, Python... Ou mesmo que a linguagem da Lego, o EV3, o NST, também são consideradas linguagens de programação, só que são linguagens de bloco. E elas também te ensinam e te preparam para linguagens escritas, como o Python, o C++ e qualquer outra. Então, depende do foco da pessoa. Mas, de forma geral, qual você indicaria? C++, Python? Se você quiser aprender linguagem escrita, eu recomendaria C++, que eu acho que é um pouco mais simples. Ou Python. Mas, eu também gosto muito da linguagem de bloco. Acho que se alguém quer aprender robótica, assim, e não quer muito se preocupar com linguagem escrita, que é um pouco difícil, para quem não está acostumado com esse ambiente. Aprende a programar em bloco, uma linguagem em bloco, um scratch, ou linguagem da EV3, do NST, do Spike Prime. Todas essas estão na mesma pegada de bloco. Eu acho que programação em bloco é uma boa alternativa para você pegar essa dinâmica, essa lógica de programação, que é importante para outras linguagens. Bacana, interessante. E qual foi a sua maior dificuldade quando você começou a aprender programação? Eu acredito que a minha maior dificuldade foi colocar a ideia para o papel. Acho que isso é um dos maiores problemas que as pessoas têm. É que a gente tem uma ideia. Ah, eu quero que o meu robô faça tal coisa. Eu quero fazer tal movimento, tal aspecto na minha montagem. E parece muito claro na sua cabeça. Ah, cara, eu quero que o meu robô faça isso. Mas quando você vai e coloca essa ideia num papel, na programação, às vezes fica muito complexo e você não entende. E eu acredito que essa foi a minha maior dificuldade. Às vezes, por exemplo, eu queria fazer um seguidor de linha. E, pô, para mim era muito claro. Ah, eu quero que ele veja para um lado e veja para o outro. Mas como é que eu faço isso na programação? Acho que eu tive esse problema logo no início. Como eu faço um controle de P&D? Eu sabia o que era controle de P&D. Eu tinha lido diversos artigos sobre o P&D, a teoria do P&D. Mas, ok, como é que eu coloco isso na programação do EV3? Eu tive muita dificuldade nisso. E eu acredito que é a maior dificuldade que todos têm. É eu conseguir passar a sua ideia, a sua teoria, para o papel, para a prática. O Luiz falou aqui, né? O Luiz falou, scratch, nem lembrava que existia. É. Ele comentou também sobre kit NXT, que ele queria ter quando tinha 12 anos. É mais... Isso é mais antigo, né? É, o NXT é uma pérola hoje em dia. Eu queria ter muito o NXT. Infelizmente, não tem. Quem pegou essa época aí já é das antigas. É, das antigas. O NXT é das antigas. Legal, legal. Sofreu muito com o NXT. O NXT era dinâmico, era sinistro. Se você não salvasse o programa a cada 10 minutos, ele crachava e você perdia toda a promoção. E falando um pouco sobre a dificuldade que você falou, a dificuldade que você enfrentou no início, né? Dentro da programação, como é que você buscou solucionar isso? Como é que você buscou realmente resolver esse problema? Eu tentei solucionar primeiro buscando sempre, pensando fora da caixa. Tipo, tinha vezes que eu estava na rua, olhava para um trilhão de coisas e ficava pensando sobre programação. Eu lembro até hoje, tipo, não tem nada a ver com programação, mas eu estava andando e eu estava querendo fazer uma programação chamada Alinhar na Linha, que eu até, de vez em quando, ensino, que eu gosto muito dessa programação, que basicamente o nome já diz, que é o Robô Alinha na Linha. E eu estava mais de seis meses tentando conseguir solucionar esse problema, fazer essa programação funcionar, e eu não estava conseguindo. E aí, de repente, eu olhei para uma fonte, uma fonte de água, assim, numa praça, e brotou, assim, na minha cabeça do nada, assim, a ideia para solucionar o problema. Então, eu acho que para você solucionar o problema, você tem que pensar muito naquilo, você tem que pensar muito. Aquilo tem que ser realmente o seu foco e você tem que ficar matutando. E entra na questão da persistência, você tem que ser persistente. Não necessariamente você vai encontrar a solução em dois minutos, dez minutos, quando você está programando. Às vezes você vai passar dias, meses, tentando pensar naquilo. E uma outra coisa também é procurar outras pessoas, conversar com outras pessoas que elas podem acabar te dando uma luz. Exatamente. Você pode ter falado do seu tutorial, né, tutorial EV3? É, eu recentemente estou fazendo um tutorial de programação no meu canal do YouTube, em que eu mostro passo a passo de cada um dos blocos. Porque uma coisa muito importante também, quando você programa, é você ver os comandos. Para você programar Python, C++, EV3, ENST, qualquer coisa, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, você tem que saber os comandos. Além de você ter uma lógica de programação, você tem que saber os comandos para você fazer aquilo. Ah, como é que eu faço o robô virar para a esquerda e para a direita? Ah, eu tenho que usar esse comando que lembra aquele aspecto da lógica de programação. Então, é por isso que eu fiz esse tutorial, exatamente para tentar explicar um pouco de programação e ajudar as pessoas a entenderem programação. Então, se você quiser ver esse tutorial, é só entrar no canal do YouTube do Eduardo, que lá tem uma playlist de tutorial de programação da EV3. Exatamente. Legal, bacana. E qual é a característica mais importante para ser um bom programador, na sua visão? Bom, na minha visão, a principal característica é você ter lógica de programação. Porque lógica de programação é literalmente universal. Você pode ter lógica de programação com a EV3 e vai funcionar para C++, vai funcionar para Python. Pode funcionar não totalmente para algumas outras linguagens, mas lógica de programação você tem que ter. Você não consegue programar bem se não tiver lógica de programação. Porque uma parte quando você programa é sintaxe, são os comandos que o C++ tem, o Python tem, o Java tem, que são um pouco diferentes. Mas uma coisa que é universal para qualquer uma delas é a lógica de programação. Por isso que eu recomendo muito. E eu lembro até hoje que, tipo, quando eu estava na faculdade, eu estava programando PIC. E PIC é uma programação um pouco complexa. Porque mexe com registradores, você mexe realmente com o lado mais eletrônico da tecnologia. E é muito difícil para as pessoas entenderem um pouco de PIC. E eu fazia parte da categoria de sumo mini. E uma das coisas que um dos colegas meus ficou muito impressionado é que eu peguei muito rápido a programação. Ele falou, cara, eu demorei 3 meses, 4 meses para entender a programação e você pegou em um mês. E por que eu peguei em um mês? Não é porque eu sou super inteligente ou porque eu fiquei horas estudando PIC. É porque eu tinha a lógica de programação. E essa lógica de programação foi a bagagem que eu consegui, que eu trouxe com o EV3, com o NST. Então, por isso que eu digo que a lógica de programação é literalmente universal. E vai te ajudar em qualquer linguagem. Pode te ajudar mais em algumas do que outras, mas vai te ajudar em todas as linguagens. Então, isso que eu acho que é o maior aspecto de um bom programador. Bacana. E quanto tempo por dia você acha que é preciso para praticar a programação e você ficar bom, né? Você ter uma boa leitura ali? Depende da pessoa. E também depende da técnica e da experiência que você usa. Por exemplo, quando eu comecei a programar na robótica, eu ficava horas por dia programando. Horas por dia na robótica testando as coisas. E exatamente porque eu errava muito. Eu era literalmente acertos e erros. Eu testava na prática. E acredito que cada um tem o seu tempo. Cada um aprende de formas diferentes e evolui de formas diferentes. Isso que é muito legal de programação. Porque pode ter uma pessoa do seu lado que demore mais, mas pode ter outra que demore menos. E isso que é muito legal. Porque o aprendizado é muito dinâmico em programação. E quanto mais você se dedicar, quanto mais horas você der atenção a isso, mais rápido você vai aprender também. Que talvez tenha sido um diferencial para você aprender em um mês o PIC, né? Por exemplo. Sim. É realmente. Programação tem muito a ver com a prática. Quanto mais você pratica, mais você fica melhor naquilo. Isso é em qualquer coisa da vida. Por exemplo, quando você anda de bicicleta, como é que você aprende a andar de bicicleta? Caindo. Errando. E buscando sempre acertar. E é a mesma coisa com programação. Programação você tem que entrar e falar, cara, vou tentar programar. E não pensa em programar uma coisa extraordinária. Começa com o básico. Começa, ah, eu quero fazer isso. Eu acho que isso eu consigo fazer. E vai tentando aos poucos. Legal. E dentro da robótica tem várias etapas, né? Construção, programação. E fizeram uma pergunta. Algumas perguntas que estão sendo passadas aqui foram perguntas que fizeram na caixinha de perguntas, né? Alguns dias antes desse podcast. E uma pergunta que fizeram é a seguinte. Na sua opinião, programação é muito difícil? Bom, eu sou um pouco suspeito para falar se a programação é muito difícil ou não. Eu acho que não. Eu realmente não acho que é difícil. Mas eu acho que, às vezes, é pouco falado, é pouco ensinado. E realmente precisa de um processo. É um processo de programação. Tem coisas mais fáceis de ensinar. A construção, a coisa está ali na cara, na sua frente. Enquanto programação, às vezes, é um pouco abstrato. E mexe um pouco mais com o cérebro, com o pensamento, com a criatividade. E criatividade é muito difícil de te ensinar. Então, eu acho que, atualmente, a gente está aprendendo cada vez mais a ensinar a programação. E isso, a gente começa a aprender a programação desde criança. Então, por isso que eu acho que não é difícil. Eu acho que só tem que ter um método. Só tem que ter uma forma certa de você praticar. E aproveitando, a gente não pode te falar ainda, mas vem novidade aí sobre... Vem novidade, espere. Sobre programação, né? Sobre programação, que eu acho que vocês vão gostar. Exatamente. Acredito que pode ajudar muita gente que tem interesse em se aprimorar, alavancar os conhecimentos e os resultados em programação. E também para quem busca realmente aprender mais, né? Que não sabe nada de programação, mas quer aprender, entender mais sobre esse assunto. Então, vem novidade por aí. Então, fiquem acompanhando o seu Instagram, acompanhando suas redes sociais. Uma coisa que eu digo muito é que você nunca sabe uma linguagem. Ah, eu sei C++, eu sei Python, eu sei EV3G, que é a linguagem do EV3. Isso não existe. Não existe você saber uma coisa. Porque programação é literalmente infinita. Depende da sua criatividade. Então, você nunca sabe C++ por completo. Você nunca masteriza C++. Você nunca masteriza Python. Você nunca masteriza EV3. Você sempre tem algo para aprender. Algo para acrescentar. E é a mesma coisa. Todo dia eu estou aprendendo mais sobre EV3. Todo dia eu estou aprendendo sobre Spike. Todo dia eu estou aprendendo sobre C++, sobre Python. Então, é isso que eu acho muito legal na programação, que é infinito o tempo que você gasta. Legal. E a gente falou um pouquinho, né, que para quem quer aprender mais sobre programação do EV3, do software do EV3, a gente tem o EV3, né? Existe muito material de programação do EV3? Infelizmente, não. Existem materiais de programação de outras linguagens, mas do EV3 não tem. E, sinceramente, eu não sei por quê. Eu não sei se é porque acaba que não é um assunto tão falado ou porque as pessoas não sabem. Eu acho que não é porque as pessoas não sabem. Eu acho que tem muita gente qualificada para falar. mas, infelizmente, não falam. Eu lembro até que eu tive muita dificuldade quando eu participava de competições internacionais. Eu pedia... Eu falava, ah, você pode me mostrar tal programação? Porque todos colocam um banner sobre o seu robô. E, às vezes, alguns banners falavam, ah, eu faço essa programação, eu faço tal programação. E aí, eu ia lá, perguntava para a pessoa, ah, você me mostra essa programação espiritual? Eu lembro quando eu fui pesquisar sobre o giroscópio. Eu já estava pesquisando sobre o giroscópio, eu já estava treinando o giroscópio. E aí foi quando a gente passou para a Espanha. Isso em... 2000 e... na mão, assim, cara, mostrou o código. Ele me mostrou, ele me falou a lógica. Eu não sei se as pessoas têm muito... muito apego pela programação e não mostram, mas eu, pessoalmente, quando me pediam, Brisa, você mostra tal programação, seja no nacional ou regional, quando cupidinha, eu mostrava na hora. Eu não pensava duas vezes, eu pegava o computador e mostrava. E você falou da Espanha, né? Explica rapidamente, para quem está chegando agora, para quem não te conhece muito bem, o que você foi fazer na Espanha, né? Ah, o que eu fui fazer na Espanha? Eu, desde 2015, se não me engano, eu já participo de torneios de robótica, torneios como o Fosse Lago League, que se chama FLL, OBR, TBR e alguns outros. E em 2017, a gente foi qualificado para a etapa internacional da FLL na Espanha. E aí eu fui para lá participar desse torneio internacional. E aí era com equipe de todo mundo. Tinha equipes alemães, espanholas, mexicanas, chinesas, japonesas. Tinha, literalmente, várias etnias. Era muito legal isso. E qual era a sua função nessa FLL internacional? A minha função, principalmente, durante o meu tempo de equipe no colégio, era programador. Eu sempre costumei ser o programador oficial, principal da equipe. Talvez seja por isso que eu não tenho tanta dificuldade, né? É, pode ser também por isso. E aí depois você ainda chegou para a Hungria, né? Fala rapidamente sobre isso também. E aí, um ano depois, dois anos, é, dois anos depois, acho que eu fui para a Espanha em 2016. É, Espanha foi em 2016, e a Hungria foi em 2018. Em 2016 eu ainda competia, eu ainda participava de torneios, eu era competidor. e aí, dois anos depois, eu passei a virar mentor, e aí a equipe passou para a Hungria, para a etapa internacional da FLL daquele ano. E aí, eu fui lá com eles, participar do torneio como mentor. Acho que voltou. Opa, voltou? Acho que voltou. Voltamos. Estão conseguindo me ouvir? Comenta, comenta se está... Comenta aí se está conseguindo me ouvir, ou se está travando. Voltou? Alô, alô, alô. Estão conseguindo me ouvir? Se ouvirem, se ouvirem, mandem uma mensagem aí, comenta aí para mim, para eu saber que está tudo certo. Quem sabe fazer ao vivo? Tá, beleza. Acho que voltou. Tranquilo. Estou ouvindo, show. Perfeito. E só para finalizar esse episódio que você falou, na Espanha, na Hungria, fala um pouquinho das premiações. Você ganhou premiação lá, não ganhou? Na Espanha, a gente ganhou o prêmio de primeiro lugar, Resolução Inovadora. A gente fez um projeto de... um aplicativo para coleta de óleo nas favelas. Então, a gente tinha um app que as pessoas conseguiam contatar algumas empresas para coletar o óleo e descartar o óleo de maneira adequada. Porque o tema era Thrashtrack. E aí, com essa ideia, com esse projeto, vocês ganharam a premiação de qual área? De Solução Inovadora que tem a ver com pesquisa. E em 2018, na Hungria, a gente ganhou o prêmio de Solução Inovadora... De Solução Inovadora. De Estratégia e Inovação. Em primeiro lugar, a Estratégia e Inovação que tem a ver com o robô. Legal. Então, vamos voltar agora para a parte de programação, que é mais a sua função. Essa aqui foi uma pergunta também. Qual é a diferença... O que é e qual é a diferença de programação vertical e programação horizontal? Bom, acho que uma maneira boa de explicar o que é programação vertical e o que é programação horizontal é dar exemplos de programações que são verticais e programações que são horizontais. Um exemplo de programação horizontal é o EV3. O EV3 é uma programação horizontal que você vai colocando os blocos e ela cresce horizontalmente. já programações verticais elas são programações, por exemplo, de escritas, como o C++, o Python, o Scratch, o Spike. Elas são linguagens verticais porque você vai colocando os blocos e crescem na vertical. O Carl Marques perguntou Mestre, o senhor já ouviu falar da programação cavalo de RAW? E eu acho que não. Acho que eu nunca ouvi. Comenta aqui o que é que eu vou gostar de saber. E basicamente isso que é programação horizontal e programação vertical. Programação horizontal é uma programação que cresce na horizontal e programação vertical é uma programação que cresce na vertical. Uma coisa interessante é que todas as linguagens estão passando a só serem verticais. O EV3 atualmente vai começar essa transição de programação horizontal para vertical. Tanto que o Spike Prime, o novo lançamento da Lego Education, foi em programação vertical. Exatamente porque isso está se tornando uma tendência. Outras plataformas de robótica e basicamente com todas as linguagens todas as linguagens não. Também não posso generalizar. Mas a maioria são verticais. E você fazer uma programação vertical ajuda isso. Ajuda nisso. Porque você já tem uma prática. E acredito que ano que vem o EV3 vai estar completo com a programação vertical. Legal. Então quais são os prós e contras de uma programação vertical? Os prós é que ela é muito similar com a programação real, a programação escrita. Então se você programar, por exemplo, o Scratch, o Spike e futuramente o EV3 em programação vertical, você vai ter mais facilidade com linguagens escritas. Já que a lógica de você estruturar a programação sendo verticalmente é a mesma. Então você vai ter essa familiaridade. O contra é que eu pessoalmente acho que o código fica muito extenso verticalmente. Eu acho que na horizontal aparenta estar um pouco menor. Não sei se é por conta da tela, que a tela normalmente dos computadores não são quadradas e sim retangulares. E aí então elas têm mais espaço horizontalmente. E o Luiz perguntou o que é o Spike. O Spike Prime é um novo kit da Lego Education, uma outra plataforma de robótica. assim como o EV3, o NST e o IDU existe o Spike Prime. E vou até mostrar aqui. Esse foi um projeto do Spike Prime que eu fiz. E esse aqui é o Spike Prime. É literalmente uma outra plataforma de robótica. A ideia é que ela seja um intermediário entre o IDU e o EV3. Então a ideia é que antes de você começar a programar o EV3, você comece a programar com o Spike. O Spike, se não me engano, é uma faixa de 10 a 12 anos e o EV3 já é para 12 e para cima. Importante falar que quem quer saber mais sobre o Spike, tem alguns vídeos no canal do YouTube. Tem alguns vídeos. Tem vídeos no canal do YouTube do Eduardo que ele mostra abrindo a caixa do Spike Prime com todas as ferramentas e tudo do Spike Prime. Tem também o último podcast que a gente fez que está lá no canal. A gente falou sobre a diferença do EV3 para o Spike Prime. É, faço uma análise realmente. qual a diferença do Spike para o EV3? Onde você pode utilizar o Spike e onde você pode utilizar o EV3? Literalmente os prós e contras de cada uma dessas plataformas. Porque nenhuma plataforma é perfeita. Exatamente. Então quem quer saber mais sobre o Spike ou sobre o EV3, entra no canal do YouTube, acompanha lá, porque com certeza tem muito conteúdo bom sobre o Spike, sobre o EV3 e também sobre programação do EV3 que a gente estava falando. Sobre programação do EV3. Então, resume rapidamente para quem está chegando agora é o prós e contras novamente da programação vertical. Rapidamente. Os prós e contras da programação vertical é que o pró é que ela é muito similar com programações mais poderosas como o C++, o Python e qualquer outra. E a desvantagem é que ela cresce muito rapidamente. Exatamente por conta da tela do computador ser mais retangular e crescer mais para horizontal e não para cima. Então, a sua programação parece estar muito extensa quando não necessariamente está. E a programação horizontal? Quais são os prós e contras da programação horizontal? Os prós é que é basicamente o contrário da vertical em que o pró é que ela parece deixar o código um pouco mais enxuto, parece que você não fez um código tão extenso, mas o contra é que ela não lembra totalmente uma programação real, uma programação mais poderosa como o Python ou o C++ ou o C++ ou qualquer outra. Então, você vai ter uma certa dificuldade em se adaptar de uma programação horizontal para uma programação como o C++ e o Python. Existe um método para aprender programação? É uma pergunta que fizeram e que eu acho que ela é muito importante porque para quem tem dificuldade, talvez, tendo um método, uma forma de aprender, tem algum método? Olha, não existe um método específico, não existe uma fórmula universal para você aprender programação. Acho que um consenso que provavelmente a maioria vai ter é que você aprende programação praticando. Acho que isso pode ser considerado um método, mas não existe só um método. Eu gosto muito, por exemplo, quando eu ensino, ensinar etapas pelos blocos. Por exemplo, o AV3, ele divide as suas programações em áreas, blocos verdes, laranjas, amarelos, vermelhos, azuis escuros e azuis claros. E é isso que eu costumo seguir. Eu costumo ensinar os blocos verdes, depois os laranjas, depois os amarelos, vermelhos, e depois os escuros e claros. E é isso que eu estou fazendo no meu canal do YouTube. No meu tutorial de programação do YouTube, eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou explicando primeiro os blocos verdes, depois os blocos laranjas, depois os amarelos. Porque exatamente isso foi um método que provavelmente a Lego, os criadores da AV3, pensaram. Ah, os blocos verdes vão ser os blocos mais fáceis, mais comuns, mais comuns realmente de você utilizar e você vai crescendo essa dificuldade. Os blocos laranjas são mais complicados que os verdes, os amarelos são mais complicados que os laranjas, os vermelhos são mais complicados que os amarelos e assim por diante. E nesses nove anos dentro do universo da robótica, qual foi a programação que você mais gostou de fazer? Eu acredito que uma programação que eu gostei muito foi no TBR, foi no Torneio Brasil de Robótica, acho que foi em 2017, talvez, era num tapete que eles chamam de categoria high, em que a gente tem que fazer um robô literalmente totalmente autônomo, você solta uma vez e ele tem que fazer o percurso e basicamente ele tem que pegar algumas peças e colocar em algumas áreas e eu gostei muito de fazer esse código, eu não fiz sozinho, eu fiz com o Raposo que era integrante de programação junto comigo e foi muito legal a gente fazer essa programação porque realmente a gente tornou o robô muito autônomo. O robô primeiro, ele era muito, muito pensante, isso foi muito legal. Eu lembro até que o nosso mentor, o PH, ele ficou emocionado quando a gente ganhou o prêmio porque, cara, a gente tinha feito um trabalho realmente absurdamente bom e foi muito divertido. E como é que funcionava o robô? Ele tinha que primeiro detectar algumas, algumas cores para saber aonde ele tinha que colocar aqueles blocos, então ele passava para uma, para uma área onde ele via os blocos, guardava essa informação e interpretava o que tinha que fazer com isso. e aí depois ele jogava na programação e fazia essa interpretação e colocava os blocos onde devia. E foi um bloco, eu utilizei muitos MyBlocks, foi um bloco que literalmente ficava numa programação que ficava em uma tela, mas quando você clicava nos MyBlocks era infinita a quantidade de blocos. Mestre, mande um alô para o Biel, ele é muito seu fã e está acompanhando a live aqui comigo. Pô, valeu Biel, valeu Carl, muito feliz por estar acompanhando. Legal, então, pessoal, para quem está entrando agora na live, fala um pouquinho só para quem entrou agora, qual é o tema da live? O tema da live para quem entrou agora é a jornada do programador, é um bate-papo em que eu conto um pouco da minha trajetória, da minha jornada de programação e algumas coisas que eu aprendi durante esse tempo de programação. E se você está gostando da live, se você está acompanhando, a gente já passou de 30 minutos, curte aí no coraçãozinho, encaminhe no aviãozinho para mais pessoas, para mais pessoas acompanharem essa live, um tema muito importante que é a programação, como a gente estava falando no início da live, não há robótica sem programação. Não há robótica sem programação. O Luiz fez uma pergunta que eu gostei muito, como você teve tantos contatos com torneios e disputas de robótica? Foi na faculdade? Não, não foi na faculdade, eu comecei a ter essa experiência de robótica quando a gente estava no Ensino Fundamental 2, no 9º ano, no 9º ano eu entrei para a equipe de robótica do colégio, no meu colégio tinha uma equipe de robótica. Você tinha quantos anos nessa época? Eu acho que vai ser mais fácil você falar quantos anos você tinha. Eu tinha 15, eu tinha 15 ou 14, se não me engano. 14 para 15 você começou a participar dos torneios? É, eu tinha 14 para 15 e eu comecei a participar desses torneios de robótica. Só que você começou aos 11. É, e eu já tinha aula de robótica no colégio, o meu colégio já tinha aulas de robótica e no 9º ano a gente tinha a equipe de robótica e a equipe de robótica participava de torneios de colegial como TBR, AFLL, OBR, MNR e um trilhão de outros torneios. Então, a minha primeira experiência eu tive essa experiência de tantos torneios com o colégio. E aí, quando eu cheguei no 3º ano eu comecei a pesquisar onde eu ia estudar. Cheguei a pesquisar se eu estudar fora e outras possibilidades. cheguei a pensar em estudar em São Paulo no Instituto Maior de Tecnologia que é uma faculdade muito legal, uma faculdade particular que é muito, muito legal, é muito boa em robótica. Acho que se você for de São Paulo lá é uma boa faculdade para você conhecer. E aí, o que eu pensei? Eu comecei a realmente ver o que eu podia fazer de robótica na faculdade, porque eu não queria parar de fazer robótica. E aí, foi quando eu vi que no Cefete ele já tinha uma equipe de robótica. Tinha se educrada um ano antes, dois anos antes, então era muito iniciante, mas eu sabia que tinha lá. Então, quando eu fui fazer o vestibular eu já sabia que eu tinha algumas possibilidades de faculdade para estudar robótica e eu queria isso. Então, eu tinha basicamente três opções aqui no Rio. Eu tinha a FRJ, que tem equipe de robótica, tinha a PUC, que tinha robótica e tem, na verdade, tanto a FRJ quanto a PUC e o Cefete RJ. Interessante. E o Raposo, o Gabriel Raposo, perguntou aqui se a live vai ficar aberta depois, quando acabar. A live vai ficar disponibilizada no canal do YouTube, né? É. As outras lives já tiveram outros podcasts, as lives que a gente chama, a gente dá o nome de podcast. Podcast. E os outros podcasts que já tiveram estão lá no canal do YouTube. Então, se você está chegando agora ou se você não acompanhou as outras lives que o Eduardo fez, está lá tudo no canal, ele falou um pouco sobre a diferença de EV3 para Spike, saber trabalhar com poucos recursos que é um problema de muitas pessoas, né? Ele falou também, qual foi o primeiro podcast? O primeiro podcast agora não me recorda. Eu também não lembro. Não me recorda do tema? Eu também não lembro. Agora isso me fugiu, mas todos os podcasts estão lá no canal do YouTube, então é só você seguir e acompanhar. E... Dando uma dica para o Luiz que ele falou que começou a competir só no ensino médio, existem torneios universitários. Tem muitos colegas que nem são da minha faculdade, mas são de outros estados e estão criando equipes de robótica na faculdade para competir. E tem realmente muitos torneios de robótica esperados pelo Brasil. Se você for de São Paulo, pô, é muito fácil. Tem muitos torneios de robótica em São Paulo. Tem a Smile, que é no Instituto Maior de Tecnologia. Tem o Inter Challenge, que era em São Paulo, não sei como está agora. Tem outros torneios por aí, que também tem em São Paulo. Se você for de Minas, tem Iron Cup aqui. Essa é uma camisa de um torneio de robótica. Tem no Sul. Então tem muitos lugares que você pode participar dos torneios. Tem como saber onde tem os torneios? Tem algum site? Não tem? Tem um grupo no Facebook que é muito bom, que é O Brasil Robots Sumo. Se você colocar O Brasil Robots, A-L-L... Qualquer coisa manda uma mensagem. Pode mandar uma mensagem. Lá, normalmente, o pessoal dessa área de robótica, é basicamente uma comunidade com todo mundo de robótica já de universidade. E se frequentemente eles comentam, vou fazer um torneio de robótica aqui na minha faculdade. Então é uma boa opção para você. E você que está assistindo, manda para os seus amigos para a gente fazer continuar essa conversa. E também, clica aqui no coraçãozinho para engajar essa live. Exatamente. Manda um aviãozinho. Manda um aviãozinho. E vamos continuar aqui com as perguntas. Se você que está escutando, você tiver alguma pergunta, pode mandar a pergunta. O Eduardo vai responder todas. E como era a sua rotina de programação quando você competia exatamente pelo colégio? Uma pergunta que fizeram. Como era a sua rotina de programação quando você competia pelo colégio? A minha rotina era um pouco pesada, na verdade. Eu acordava mais ou menos umas seis e meia, ia para o colégio, ficava tendo aula normal realmente, de sete a meio de quarenta. Meio de quarenta almoçava, aí eu chegava na sala de robótica uma e meia. E ficava de uma e meia até as sete, literalmente, todo dia, de segunda a sexta. Você não precisa também, necessariamente, ter todo esse esforço que eu tive, você não precisa ficar uma hora e meia até sete horas todo dia na robótica, mas eu acredito que é o que muita gente faz. Muitas pessoas que participam de robótica se dedicam muito tempo, realmente, e eu me dedicava muito tempo porque eu gostava de ficar lá. Então, não era um fardo para mim ficar cinco horas e meia na sala de robótica, era um prazer. E acredito que é um prazer para muita gente. Exatamente. E você falou de ficar muito tempo na robótica, no colégio, principalmente no colégio, e você era programador. Eu era programador. Legal. E programação é uma área muito solitária, né? É possível programar com outras pessoas, com mais pessoas? Olha, isso foi uma resposta que eu só consegui com o tempo. Quando eu entrei para a equipe, a equipe não tinha muito costume de ter dois programadores. Quando eu tinha dois programadores, tinha um programador que era muito oficial e o outro que era um pouco intermediário, ajudava de vez em quando. Enquanto construção, tinha muita gente. então, por muito tempo, fiquei muito solitário, entre aspas, em programação. Eu tinha os meus colegas de construção, mas em programação, de certa forma, era um pouco solitário. Mas, no meu colégio, a gente acabava tendo duas equipes, que a gente chamava de Frank Storms e Frank Odroid. E aí, chegou num tempo que essas duas equipes se juntaram. E uma coisa que ajudou muito é que eu já tinha uma interação muito boa com o Raposo, que era o programador da Frank Storms, o programador oficial. E aí, a gente passou a programar junto. E aí, a gente começou a ter literalmente uma outra dinâmica. A gente começou a literalmente trabalhar como dois programadores. Não tinha um programador oficial, tinha dois programadores oficiais. Então, por isso que eu acredito que dá pra trabalhar com um grupo. Tanto que, a programação que eu mais gostei foi em grupo. A programação do TBR, que eu falei mais cedo, que pra mim é a melhor programação que eu já fiz, foi em grupo. E eu acredito que eu não conseguiria ter feito um bom trabalho sozinho. e sim, eu só consegui por conta da ajuda dele. Como que você estrutura a sua programação? Eu, primeiro, sempre penso em alguma parte de inicialização. Tanto que, normalmente, quando eu posto, quando eu faço aqueles posts do Spike Prime, aqui no meu Instagram, e posto a programação, você sempre vai ver que tem um bloco, uma parte que eu chamo de inicialização. que eu literalmente seto alguns valores, seto o valor dos meus motores, as minhas variáveis. Então, é um costume que eu criei. Inicialização, depois eu penso numa lógica principal, e aí depois eu penso aonde eu posso criar alguns mais blocos, algumas lógicas independentes. Uma outra dica legal, né, sobre programação, é quem está acompanhando, ir no seu feed e acompanhar, principalmente, aquele quadro que você tem de ir conhecendo os blocos. É, eu tenho um quadro aqui no Instagram chamado Conhecendo Blocos, que é um pouco, é um pouco, ele, ele ajuda um pouco o meu tutorial de programação do YouTube. Ele é um complemento. É, ele é um complemento. E como é que funciona isso Conhecendo Blocos? Isso Conhecendo Blocos, eu toda semana posto sobre algum bloco de programação da V3, seja bloco de mover, seja variáveis, constantes, ou qualquer outro bloco, calibração, e eu explico um pouco sobre ele, o que você pode fazer com ele, e realmente tento ajudar a pessoa a entender o que aquele bloco faz. Então, se você gosta de programação ou quer aprender mais, você já tem dois deveres de casa aí, né? É. Ver o tutorial do EV3 no seu canal do YouTube, e também dar uma olhada no feed, nos posts que o Eduardo faz, principalmente conhecendo blocos. sim, e basicamente todas as minhas postagens, a maioria das minhas postagens, 90% das minhas postagens no YouTube tem a ver com programação, tanto que tem uma parte que eu falo que é o passo a passo da programação. É verdade. Então, mostra a montagem, mostra como ela funciona, mostra o passo a passo, e no final mostra a programação. Porque entrar naquilo que eu falei, não existe robótica sem programação. Eu dificilmente vou ensinar alguma coisa de robótica sem alguma coisa de programação, seja do nível básico ou até uma programação mais avançada. Existe alguma idade mínima para aprender a programar? Não existe uma idade mínima. Existem plataformas que têm idades mínimas, mas realmente tem muitas plataformas que eu gosto muito. Eu acho difícil, eu não sou muito adepto a ter uma plataforma, de ter um carinho com uma plataforma. Eu acho que tem diversas plataformas que são muito boas. Tem o Cubeto, tem o Littlebit, tem o Microbit, tem o Lego, tem o Arduino, tem o Peek, tem o Raspberry, tem um trilhão de plataformas e cada uma tem a sua utilidade. Eu não acho que o Lego é melhor do que o Arduino, eu não acho que o Arduino é melhor do que o Cubeto e não acho que o Cubeto é melhor do que o Microbit. Eu acho que cada uma se complementa. Então, por exemplo, o Cubeto é uma... Como é que funciona o Cubeto? O Cubeto é literalmente um robô, que é um cubo e você consegue botar alguns blocos e cada bloco faz um comando para o robô. Andar para frente, gerar. Então, ela ajuda a criança que está na faixa de 3, 4 anos a aprender a programar, aprender as lógicas de programação, que é uma coisa muito importante e que vai ajudar muito mais para frente, seja no Edu, seja no EV3, seja no Spike Prime ou seja em qualquer outra plataforma de robótica. Então, eu acho que não tem uma idade mínima. Eu acho que realmente existem plataformas que são mais fáceis para você ensinar. O Thiago perguntou aqui, você já viajou para o exterior através de campeonatos? Já. Você acabou de falar sobre isso? É, eu já viajei para dois países, eu já viajei para a Espanha como competidor em 2016 pela FLL e em 2018 como mentor para a Hungria. Acabou ganhando premiações nos dois? É, nos dois a gente ganhou premiação, uma de pesquisa e outra de robô. Interessante. E essa pergunta aqui talvez você se comprometa um pouco, talvez não, mas foi uma pergunta que fizeram na caixinha de perguntas e até fica a dica aqui para você que está acompanhando essa live. Sempre que tem live o Eduardo ele coloca caixinha de perguntas alguns dias antes para fazerem e essa foi uma das perguntas que fizeram que talvez possa te comprometer ou não. Vamos ver. Quais erros que você frequentemente vê as equipes de robótica da FLL cometendo na programação? E aí se você está na equipe de robótica já fica atento. Eu acho que um dos maiores erros que eu vejo as equipes cometendo é primeiro não utilizar muitos sensores acho que o kit da Lego vem com muitos sensores mesmo o kit padrão o kit Mindstorms o Lego do Caching tem muitos sensores então acho que você tem que utilizar todos eles tem que usar o giroscópio tem que usar o sensor de cor e luz tem que usar os motores de rotação tem muitos sensores que você pode usar e eu acho que isso agrega muito na programação tanto que se você for da FLL tem aspectos como a qualidade da programação e a automação literalmente duas categorias da programação que tem a ver com sensores você ganha pontos se você utilizar sensores e outra coisa que eu vejo muitos equipes cometendo é a questão da documentação elas acabam tendo dificuldade de documentar ou não documentam tanto e isso é muito negativo acho que toda documentação não existe documentação de mais existe documentação de menos e o objetivo de um programador é você fazer um código simples um código que a pessoa bate o olho e entenda mas nem sempre é possível você bater o olho e entender então você precisa de comentários e por isso que os comentários são importantes até porque você está numa equipe e dificilmente você vai ser o único que vai programar de vez em quando tem um ou outro que tem que entrar na programação e mudar alguma coisa para também o robô andar e a documentação ajuda tanto você quanto a equipe legal você até acabou respondendo a próxima pergunta que eu ia fazer que era documentar sua programação é tão importante assim você acabou de falar documentação é muito 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 importante eu quando comecei vou te falar que eu não gostava de documentar e acho que nenhum gosto até hoje acho que de vez em quando é um pouco chato você documentar o que você fez porque é um retrabalho de uma certa forma mas é muito muito importante e eu na época achava que era importante porque isso acho que em 2015 ou 2016 em 2015 em 2016 eu já tinha outra mentalidade mas em 2015 eu documentava porque o torneio pedia o torneio pedia na rubrica e depois de um tempo eu entendi a importância da documentação eu percebi que a documentação não é só para eu fazer uma boa uma boa apresentação mas sim porque realmente é muito importante a documentação tanto para você quanto para os outros porque frequentemente outras pessoas vão utilizar a sua programação frequentemente você vai olhar essa programação daqui a muitos anos eu várias vezes olho para várias promoções minhas muito antigas promoções que eu fiz no primeiro ano do colégio e se eu não tivesse documentado provavelmente eu teria dificuldade de entender o que eu fiz ali legal e essa pergunta aqui é muito boa quais dicas você daria para alguém que está começando a programar no L3 a minha dica é você começar aos poucos você pensar pô o que eu posso fazer com esse robô vou construir um robô básico vou fazer ele andar para frente para trás girar e assim você vai aprendendo os blocos verdes depois você começa a acrescentar um sensor como por exemplo sensor de toque sensor de cor que são sensores um pouco mais tranquilos aí você bota eu vou fazer o meu sensor bater na parede virar ou vou fazer o meu sensor fazer por exemplo um robô de trânsito em que ele vê a cor verde amarela e vermelha então eu começaria ainda aos poucos e uma outra coisa é você pegar por exemplo um robô específico um robô de trânsito por exemplo e testar vários tipos de programação testar uma programação só com bloco verde testar uma programação com bloco verde e laranja e depois fazer várias programações diferentes para fazer a mesma coisa mas com cada vez mais você acrescentando mais lógica naquele código e uma outra dica é também acompanhar o tutorial que você faz no YouTube também acompanhar o tutorial aqui no YouTube e também as minhas postagens aqui no Instagram que frequentemente eu posto sobre programação é verdade uma coisa que você falou que realmente é muito verdade é que normalmente se não todos os vídeos mas a grande maioria você fala de programação então realmente é algo que você fala muito e qual foi o problema só que eu estou a responder aqui o Luiz existe um torneio o Luiz perguntou existe um torneio tipo autônomos uma única pessoa participando e competindo sem se filiar a alguma instituição os torneios de faculdade eles não tem muito isso qualquer um pode participar só você tem algumas competições que é gratuita a inscrição tanto de você como competidor quanto do seu robô mas tem outras que você tem que pagar pela inscrição do seu robô então para os torneios de faculdade não tem muito essa questão da instituição você não precisa estar atrelado a nenhuma instituição tanto que tem muitas equipes independentes que participam então essa é uma boa dica para você olhar as competições por exemplo Iron Cup Winter Challenge qualquer coisa manda uma mensagem depois da live que eu falo alguns torneios para você pesquisar você falou sobre a sua programação no TBR que foi a talvez que mais te marcou fizemos uma pergunta aqui que acredito que uma das respostas seja essa mas além dessa quais outras programações mais te marcaram? quais programações mais te marcaram? eu gostei muito do Alenhar na Linha e não porque eu acho que o Alenhar na Linha que eu fiz era muito bom mas porque eu demorei muito tempo para fazer aquela programação e entra naquilo que eu falei no início da live sobre persistência uma coisa que a programação te ensina a ser persistente a ser resiliente em alguns aspectos você errar e não ficar desmotivado por conta do erro pelo contrário você se empolgar porque você quer fazer aquilo funcionar você fica basicamente irritado daquilo não funcionar eu ficava irritado de não conseguir fazer aquilo e acho que a Alenhar na Linha me marcou porque foi um momento que eu tive muita dificuldade eu demorei seis meses para criar aquela programação e não tinha não tinha literalmente nada no YouTube não tinha em nenhum lugar relacionado àquilo eu sabia que tinha como fazer aquela programação eu sabia que eu queria fazer aquilo mas eu não estava acertando e eu demorei muito tempo para aprender e aproveitando para quem entrou agora ou pegou a live no no meio vão vir mais conteúdo sobre programação o Eduardo está preparando uma novidade que a gente ainda não pode falar mas a gente acredita que vai ajudar muitas pessoas pessoas que tem dificuldade de programação ou querem alavancar nesse conhecimento então vamos falar o dia que a gente vai lançar isso aí? manda vamos falar o dia? a gente vai lançar na próxima segunda-feira sem ser essa no dia 3 de agosto se eu não me engano acho que é dia 3 de agosto vai ter uma novidade relacionada à programação e que eu acho que com certeza vai ajudar muitas pessoas é eu acho que vocês vão gostar bastante é um conteúdo bem legal um projeto bem legal e eu acredito que vai ajudar muito vocês na trajetória na jornada de vocês de programação o Luiz perguntou e se eu não estiver na faculdade? esses torneios tanto a Iron Cup quanto os torneios eles não tem essa obrigação de você ser da faculdade é literalmente livre é porque muitas equipes competem muitas equipes competem são de faculdade mas por exemplo quando eu participava do colégio eu já participava desses torneios eu participava pelo colégio mas eu podia participar sozinho acontece que esses torneios são muito conhecidos pelas faculdades mas você não precisa estar afiliado a nada você não precisa estar afiliado a uma faculdade não tem idade para você participar o Microbitando perguntou aqui gostei do nome Microbitando Eduardo para quem está começando e sem dificuldade que tecnologia ou programa você recomenda? para quem está começando eu gosto muito do Scratch eu por um tempo eu tive um pouco de preconceito com o Scratch achava que era um pouco bobinho mas hoje em dia eu acho que é muito bom acho que a gente ensina alguns conceitos de programação importantes existem várias outras plataformas até virtuais que ajudam por exemplo nesse nosso momento de quarentena como o MakeCode seja o MakeCode no Microbit quanto também o MakeCode do Mindstorms que você programa no F3 você faz algumas lógicas bem legais e eu acho que é isso o início acho que é você realmente trabalhar com plataformas que você tem aí pode ser o Microbit pode ser o Lego pode ser o Cuberto pode ser nenhum deles pode ser qualquer outro robótica sustentável ou literalmente qualquer coisa e para finalizar chegando na última pergunta existe até aproveitando até em complemento a essa última pergunta que fizeram existe alguma plataforma número um para aprender programação? olha eu acho que não existe uma plataforma número um de programação acho que não existe nenhuma plataforma número um em nada nem em robótica eu vejo muita gente comentando ah eu acho que tal plataforma é a melhor plataforma de robótica do mundo eu pessoalmente sou um pouco mais cético nisso eu acho que cada uma tem a sua qualidade eu acho que nenhuma substitui a outra e por isso que eu acho que não tem uma plataforma número um de programação existem algumas que você consegue trabalhar melhor a programação eu acho que o Lego você consegue trabalhar bastante a programação você consegue trabalhar desde o básico até o avançado mas você também não vai sair um programador de tudo tem outras plataformas acho que o Lego vai te ajudar a programar em C++ você vê ainda pessoas usando a linguagem chamada Logo eu ouvi falar dessa Logo dessa linguagem eu sei que é um pouco antiga mas eu nunca vi ninguém programando eu até fico curioso para saber sobre ela mas eu nunca vi ninguém programando ela e eu acho que não tem uma linguagem número um tem a linguagem que é mais favorável para você naquele momento se você tem o AV3 naquele momento utiliza o AV3 para programar se você tem o microbit utiliza o microbit para programar se você tem o Arduino utiliza o Arduino para programar seja em bloco ou não o Arduino tem essa vantagem o Arduino você pode programar tanto em bloco quanto em linguagem escrita interessante bom as perguntas aqui acabaram se mais alguém que está escutando que está aqui nessa live tiver mais alguma pergunta para fazer corre porque nós temos mais 5 minutos pode mandar pode mandar a gente tem mais 5 minutos de live mas eu acredito que até aproveitando aqui nesses minutos finais toda semana tem live tem o podcast então continua acompanhando as as postagens o conteúdo que o Eduardo compartilha porque com certeza vem grandes novidades e grandes conteúdos aí pela frente toda terça e quinta o Eduardo coloca novos vídeos no canal do youtube e normalmente um desses vídeos é sobre programação programação do EV3 e também volta e meia é postado algum vídeo em outros dias da semana então aproveita e acompanhe e o microbiton perguntou aqui você acha que programação desplugada funciona? olha sinceramente eu não sei o que é programação desplugada eu posso ter ouvido falar em outro termo então eu sinceramente não sei te responder talvez se você comentar aqui o que é programação desplugada eu saiba talvez eu não saiba esse termo é porque tem muitos termos que cada região usa de uma certa é e uma coisa que eu acabei não falando mas gosto muito do que porque é importante programação é que programação te ensina a abstrair de algumas coisas e o que é abstração eu até anotei aqui pra eu lembrar o que é abstração é o processo de identificar quais detalhes são importantes e quais posso ignorar a abstração é importante porque nos ajuda a resolver problemas da onde eu tirei essa frase tem um ebook o ebook é gratuito de uma plataforma do Kubeto o Kubeto fez um ebook bem legal gratuito de programação que fala conteúdos bem legais e essa foi uma frase que estava lá e eu gostei muito dessa frase que ele falou porque o processo de você identificar quais detalhes são importantes quais eu posso ignorar tem muito a ver com programação e onde eu fiz isso por exemplo há dois meses atrás dois meses dois semanas atrás eu fiz um Snake Game o projeto da Cobrinha o jogo da Cobrinha que tem muito em celular celulares antigos e eu não tinha a menor ideia como programar um jogo da Cobrinha e o que eu fiz eu pesquisei no Youtube e falei ah Snake Game Python joguei minha linguagem acho que nem joguei a linguagem eu botei Snake Game Program e aí vem um primeiro um primeiro vídeo de Python e aí eu vi o vídeo eu não ia programar em Python eu ia programar em bloco e o que eu fiz eu abstraí eu olhei eu vi o tutorial e eu vi qual ponto eu posso adaptar qual ponto me é importante pra fazer aquela programação então eu abstraí eu vi quais pontos é importante eu utilizar e quais pontos eu posso ignorar o Luiz perguntou você pretende fazer alguma faculdade pra ensinar programação futuramente eu já faço eu já faço faculdade faço faculdade de engenharia de controle automação tipo pedagogia ensinar nas faculdades algo assim eu gosto muito de ensinar então eu eu pretendo continuar essa área eu vou tô correndo um pouco porque tá acabando o tempo a desplugada por aqui chamamos de atividades que usam computador e ensinar como se é de programação ah acho que é uma boa acho que é bem legal e eu acho que é positiva linguagem a programação desplugada já eu utilizo de algumas coisas tem muito a ver com o pseudocódigo também que é uma outra coisa bem positiva eu tenho um minuto e vou perguntar do Thiago e já vou o que achou da mudança na forma de programar um novo kit da Lego eu gostei muito eu vi muitas pessoas tendo dificuldade com o Spike Prime com a programação e até perfil do Web3 mas eu gostei muito achei bem legal e acredito que é um pouco de adaptação e foi o que a gente tava falando tem vídeos no canal do Youtube falando sobre a plataforma eu acho que é um pouco de adaptação do Web3 pro Spike é um outro tipo de programação uma programação vertical acho que as pessoas não tão muito acostumadas com esse detalhe mas eu acredito que cada vez mais as pessoas vão se acostumar exatamente não é então só pra finalizar eu tenho um minuto pra terminar a gente tem um minuto aqui pra a live cortar agradece aí palavras finais pra esse botcast muito obrigado pra vocês que assistiram foi um um botcast bem longo foi o maior botcast que eu já fiz até agora